Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Maria, eu sou de Belo Horizonte e vou tentar aqui expor mais ou menos em que nível que eu me encontro hoje no curso Olhos de Águia. Eu não sou muito assídua nos exercícios porque eu trabalho e é aquilo que todo mundo usa como desculpa, né? Mas eu tenho feito bastante os exercícios quase todos os dias, os exercícios que minha coach me ensinou. E eu faço também mais alguns que eu peguei os vídeos da Tatiana. E eu tenho sentido atualmente, assim, os meus olhos mais úmidos e eu tenho um problema no nervo óptico. Eu tive um problema isquêmico no nervo óptico por duas vezes. Uma vez já tem mais ou menos uns 15 anos, aí eu perdi a visão central do olho direito. E há uns 5 anos anos atrás eu comecei a ter outro no olho esquerdo e perdi um pequeno pedaço bem no rumo do lugar onde eu vou ler. Mas assim, não me atrapalha viver. Eu vejo amplamente tudo. Eu cozinho, eu dirijo, eu inclusive renovei minha carteira agora e tá tudo bem. Eu consigo sobreviver bem. E depois que eu comecei os exercícios, eu tenho notado que a minha visão direita, ela, eu tenho visto, sabe, eu tenho, parece que eu tenho recuperado alguns pedaços. É tanto que ela, às vezes, me atrapalha a visão do olho esquerdo. Porque agora eu tô enxergando dos dois, sabe? Eu não sei, assim, se realmente tá tendo essa mudança mesmo, ou se eu fico na esperança, né? E assim, meus olhos tão bem mais úmidos, era muito seco, principalmente agora que a umidade do ar aqui em Belo Horizonte tá assim, baixíssima. Eu tô me sentindo muito bem, sem precisar de pingar colírio, nem, sabe? Às vezes eu ainda pingo, mas tô tentando parar. E se Deus quiser, eu vou melhorar. E a minha esperança é o que eu mais quero na minha vida atualmente. Não, quero muitas outras coisas, mas quero a saúde da minha família em primeiro lugar, mas assim, a recuperação da minha visão é uma das coisas primordiais pra mim. Por isso que eu tô aqui fazendo esse curso e cheia de esperança, tá? Até logo pra vocês, um grande abraço, até outra oportunidade.